O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Beleza, está acabando, hein? Ação! Vai! Ela está bem! Ela está com barbinha! Ação! 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 Vamos fazer um metro cada vez melhor! Por favor, despegue a utilização dos assuntos preferenciais! Obrigado! Ação! Ação! Uma segunda! Ação! 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 Peraí, gente!